Olá pessoal, tudo bem? Tudo ok? Aqui é o Raimundo e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo e desta feita é um vídeo convite. Então estou convidando a você que é inscrito no nosso canal, eu e a administração aqui do canal, fomos testemunhas de Jeová. Estamos convidando você que é inscrito e participa aqui do nosso canal, você que é ex-testemunha de Jeová, você pode participar do nosso canal através do seu depoimento. Então você pode fazer o seu depoimento em forma de vídeo, assim como eu estou fazendo esse aqui, mostrando o rosto. Então você pode fazer em forma de áudio, você grava o áudio e aí a gente pega esse áudio e transforma ele em um vídeo e posta aqui no canal com o seu depoimento. Ok? Então você pode fazer o seu vídeo ou gravar o seu áudio com o seu depoimento e enviar para nós que participamos aqui da liderança do canal, fomos testemunhas de Jeová. Então contamos com você através do seu depoimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o seu like, compartilhe o seu like, compartilhe o seu like.